Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um jovem de 21 anos ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro na Pinvestre em Tapes no sábado 28 de abril. O SAMU de Tapes atendeu a ocorrência e conduziu a vítima ao hospital Nossa Senhora do Carmo. Já na noite do domingo 29 de abril, um motociclista caiu na BR-116 próximo a Agropar após um animal atravessar a rodovia. A vítima que teve apenas seis coriações foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao hospital de Tapes. As vítimas dos dois acidentes passam bem.